Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passado Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino pra cá Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino pra cá Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer Ai, chora porque é muito amargura, ai, chora porque é muito amargura Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo Ai, Deus mudou, ai, Deus mudou, ai, Deus mudou, ai, Deus mudou Ai, Deus mudou, ai, Deus mudou Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino pra cá Dei-lhe o meu benzinho lá para os lados do passado Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir Eu fui ver uma solteira de uma sarinha afiar Dei-lhe uma rosa vermelha para mim se cantar Dei-lhe uma rosa vermelha para mim se cantar Minha mãe quando eu mudei, minha mãe quando eu mudei Ai chora porque muito amargou, ai chora porque muito amargou Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo Ai Deus mudeu, ai Deus me levou, ai Deus mudeu, ai Deus me levou Ai Deus mudeu, ai Deus me levou Ai Deus mudeu, ai Deus mudeu, ai Deus me levou Aplausos 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 Eu fui ver a minha amada lá buscando o céu, fui ver Eu fui ver a minha amada lá nos campos eu fui ver Dei-lhe uma rosa encarnada para de mim se prender Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão As ardorinhas não param, outras voltam, outras não As ardorinhas não param, outras voltam, outras não Minha mãe quando eu morrer, ai chora porque muito amargou Ai chora porque muito amargou Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo Ai Deus mudeu, ai Deus me levou Ai Deus mudeu, ai Deus me levou Ai Deus mudeu, ai Deus me levou Ai Deus mudeu, ai Deus mudeu, ai Deus me levou Ai Deus mudeu, ai Deus me levou Ai Deus me levou Obrigado.